Que ano diferente, não é mesmo? Um ano de saudade, distância e ao mesmo tempo um ano de vontade de ficar pertinho, de procurar as formas de estar perto, de estar junto, para que o nosso laço não se perdesse. Nós aqui da escola sabemos que tudo passa. Passa, passa sim. É igual a vida mesmo. Primeiro a gente tem a infância, depois a adolescência, depois fica adulto, depois vem a velhice, depois começa tudo outra vez. O dia também é assim. Amanhã, à tarde, à noite, à madrugada, e depois começa tudo outra vez. Por isso, ano que vem, nós desejamos que vocês e nós juntos possamos ter muitos sorrisos abertos, muitos abraços apertados, amigos perto, fazendo muitas brincadeiras. A gente espera e a gente acredita de verdade que ano que vem vai ser diferente e que o nosso corredor não vai ser mais assim. Ano que vem a gente espera você aqui com a gente, da maneira que a gente puder. Nosso show vai continuar. E quando a noite a lua canta, a gente canta o sol de todo dia, o sol levanta, a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde, a lua canta o sol de todo dia, o sol levanta o sol de todo dia, o sol levanta o sol, e o sol levanta o sol levanta o sol. E quando a noite a lua canta, a gente canta o sol veneno da noite. Madrugada, céu de estrelas A gente só sonhando com ela Madrugada, céu de estrelas A gente só sonhando com ela